Música As muitas serpentes na cabeça da medusa não são ataque desmedido, são símbolo de revide, espécie de proteção contra a tradição escrita no direito legítimo de violentar. Um corpo caído ainda é um corpo decapitado de mulher, dilacerado, invisível, base e construção do novo velho novo mundo. Seu erro, serpente mulher em fúria, é não aceitar ser sombra de um deus vil, controlador e mimado, que comanda os mares, espreita ruas e bares, estações de metrô. Por renunciar ao claustro, te fizeram bruxa, monstro que devora almas, transformadas em pedras pelo fundo do olho que nunca dorme. A verdade, mulher impetuosa, enterrada em segredo com suas iguais, é a estátua da irmã Górgona, de presas cravadas no tempo, que o tempo já é inacapaz de contar. Seu corpo violentado é acúmulo de memória, necessidade de porvir, persistência silenciosa de enxofilágrima, que encoraja a resistir. ABIANGORENCIA